Fala galera! Seja bem-vindo a mais uma RAPIDINHA! Solta a vinheta! Eu sempre quis fazer uma vinheta Me levantei Seja bem-vindo a tristeza No esquecimento E aí galera! Seus camada de vencedor e fazedor de dinheiro Fala comigo! Gente! É o seguinte! Obrigado! Primeiramente! Tá ligado? Perguntas, perguntas e mais perguntas Respondendo algumas Por que que eu criei o canal? Tá ficando pronto, hein? Domingo vai no ar! Por que? Vou falar por que Porque eu quero Tô zoando É simplesmente galera Porque era o objetivo meu, tá ligado? É... Eu queria tirar carteira de caminhão Trabalhar com caminhão e fazer um vídeo De que? Adivinha? Que que? Mentira! Caminhão, velho! Então é o seguinte! Ó! Muita galera! Eu só fiz uns minutinhos, tá ligado? Uns videozinhos Curtinho pra zoar e tal! Faz as gravação Como é que tá ficando profissional? Mas... É até achar a batida perfeita Vai demorar um pouquinho Mas... Nós tamo aí! Ah! Pra que que você criou o canal? Quer ganhar dinheiro? Não! Tem que ganhar dinheiro, irmão! Ganhar dinheiro esse aqui... Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Trabalho! Aqui ó! Mas também vai fazer vídeo Dá um trabalho! Mano! Esse telefone meu tá fazendo uma raiva Que eu tô com vontade de... Dar ré em cima dele com o caminhão! Pesado! Dezesseis mil quilos! Entendeu? Mas é o seguinte! Rapidão gente! Obrigado pelo apoio! Caneco Júnior vai ser meu produtor! Tá ligado? É ué! É... Tem um mano também... É... O noturno! Que é... O cara é Saturno! Eu gosto de chamar aí de noturno! Salve salve! Ó! É... Obrigado a todos pelo apoio aí! Tá! O Pernalonga! Meu querido! Nunca desista mano! Dos sonhos! O mano tava falando comigo aqui! Tá ligado? Nunca desista dos sonhos mano! Os sonhos... Se você sonhou mano! É porque você vai realizar! Tá ligado? Então! Nunca se esqueça! Que é Deus em primeiro lugar! Dificuldade! Vai ter mesmo! Igual hoje! Pô! Hoje! Duas horas da manhã! O caminhão quebrou! Esse caminhão que ó! Quebrou! O que aconteceu? O pin... O parafuso da cuica! Soltou! Aí a cuica caiu no chão! Só caiu assim! Saiu! Vocês não sabem o que é cuica! Mas depois eu mostro! Mas pra quem sabe! Fica a dica aí! O que aconteceu? Aí rebentou as mangueiras! De ar! Do caminhão mano! Aí o que aconteceu? O caminhão ele freia ar! Se não tiver funcionando ar! Perfeitamente no sistema! O que que acontece? Se ele freia ar! Não tem ar! Simplesmente ele vai o que? Travar! Se acertou miserável! Então o seguinte! Ele travou comigo na pista mano! Chovendo pra caramba! Entendeu? Aí encostei no cantinho assim! No encostamento! Liguei pra via! E fui lá lá! Enquanto a vida não chegava! Eu fui lá olhar o que aconteceu! Aí eu vi o resultado disso aí! Deu uma maior bosta! Aí eu molhei todo! Molhei todo! Sujei todo! Pra poder mexer lá! Pra poder ver se eu chego no posto! Aí eu cheguei no posto! Já mais tarde! Aí tive que esperar a oficina abrir! 8 horas da manhã! Aí eu atrasei minha viagem! Hoje! Mas no final dá tudo certo! Não esqueça! Como diz o cabelo batateiro! Somos! Coisas da vida! Coisas da vida! Nós não podemos desanimar! Mas é isso aí galera! Muito obrigado aí! A todo mundo que tá incentivando a criação do canal! Não sei quando eu vou postar esse vídeo! Nem sei se eu vou postar esse vídeo! Eu vou assistir ele primeiro! Tô nem não! Eu vou postar! Eu nem vou assistir também não! É isso aí! Assiste lá! Meu canal! Entendeu? Deixa o like pesado! Compartilha! Não! Se você entrar no canal e não dar um like! E não se inscrever! Vai dar tudo errado na sua vida! Nem adianta testar! Se inscreva! Deixa o like pesado! Monstro! E ó! Vamos pegar o Estradão comigo! Capetão Dourado! Nome do canal? Ah! Senhor! Peca! Nossa! Ó! Valeu! Obrigado aí Vitinho do MT! Mano! Olha lá! O DJ Vitinho do MT! Pesado! Monstro! Monstro! Olha lá! O MC Isaac! Tá apoiando a gente aí! Entendeu? Manoelzinho! Lá do Nordeste! Salve! Salve aí meu querido! Fábio Pipas! Meu irmãozão! Samurai! Zero 1 do Conexão! Caneco Júnior! Meu produtor! Tamo junto meu parceiro! E muito obrigado a todos aí! Por me suportar! Que eu sou muito chato! E vocês que assistem meu vídeo! E é nóis que voa! Cachorro!